Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Peralete, ferrário, base do barabê Assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Peralete, ferrário, base do barabê Deixe pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Deixe pegar, dançada é diferente Tenho certeza pra tirar a sua frente A bebeca tá subindo, atravesso e vou crescendo O clima tá quebrando e só vai cair em você Pra gente não fazer assim, ó DJ, 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 DJ Chope, chope, chope Chope, chope Chope, chope Chope, chope, chope Deixe pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Deixe pegar, deixe pegar, fazer diferente Tenho certeza pra tirar a sua frente Voz, voze Voz Vibere 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 Vabera Vibere Vibere De alemão, de alemão, de fazê-lo para mim DJ Shofi 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 Obrigado.